A cabeça vai me amarrar Marrom é o urso Soga 96 Você me vira a cabeça Me tira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim E vai pensar porque que a vida é assim Eu sempre vou e volto pros seus braços Você não me quer do que é verdade No fundo eu sou sua vaidade Eu vivo seguindo o teu espaço Eu sempre dou presença em seus laços É só você chamar E eu vou Por que você não vai embora de Deus? Por que não me liberta dessa paixão? Por que? Por que você não diz que não me quer paz? Por que não deixa livre meu coração? Mas tem que me prender Tem que ser de Só pra me deixar Louco por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu disposto Por um segundo de amor Tem que me prender Tem que ser de Só pra me deixar Louco por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu disposto Por um segundo de amor Tem que me prender Tem que ser de Só pra ter alguém Só pra me deixar Só pra me deixar Só pra ter alguém Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu disposto Por um segundo de amor Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Eu sou aquilo que sou E se quiser me mudar Você vai se arrepender Pois foi assim que gostou Foi desse jeito que amou Além do bem e do mal Eu sou o homem ideal Não adianta fugir, não adianta correr, nem procurar por aí Você não vai encontrar, pelo a você se entregar, pelo a você desistir, o seu lugar é alto As loucuras que eu fiz pra te satisfazer, só pra te ver feliz, pra te dar mais prazer O banquete de amor que eu quis te oferecer, sem vergonha e sem medo Você não me entendeu, você não deu valor, você desmereceu minha prova de amor Mas se alguém foi vulgar, esse alguém não fui eu, teu desejo pediu meu amor, atendeu De coração tão puro, eu mergulhei no escuro E por mais que eu procure um nome igual, pra vocês verem sempre um nome ideal De coração tão puro, eu mergulhei no escuro E me entreguei como nunca, jamais me entreguei Só meu seito de mitos que lhe ultrapassei De tanto que eu te amei Eu sou aquilo que sou E se quiser me mandar, você vai se arrepender Eu sou aquilo que sou Foi assim que gostou, foi desse jeito que amou Além do bem e do mal, eu sou um homem ideal Não adianta fugir, não adianta correr, nem procurar por aí Você não vai encontrar, pelo a você se entregar Pelo a você desistir, o seu lugar é aqui As loucuras que eu fiz, pra te satisfazer Só pra te ver feliz, pra te dar mais prazer O banquete de amor que eu quis te oferecer Sem vergonha e sem medo Você não me entendeu, você não deu valor Você desmereceu minha prova de amor Mas se alguém foi vulgar, esse alguém não fui eu Teu desejo pediu meu amor, meu amor atendeu Que coração tão puro Eu mergulhei no escuro E por mais que procure um outro igual Pra você serem semelhão ideal Que coração tão puro Eu mergulhei no escuro E me entreguei como nunca, jamais me entreguei Só meu seduzir me diz que ultrapassou E tanto que eu te amei Tanto que eu te amei E tanto que eu te amei E tanto que eu te amei E tanto que eu te amei Te amei, te amei Te amei, te amei Te amei, te amei Eu te quero além da cama Ao vivo em sua casa De amor eu não morro O que eu possa chorar de saudade Mas depois vou tentar refazer Minha felicidade Entreguei minha vida a você E você jogou fora Fez de mim o que quis, me usou E depois foi embora Desde o tempo passado você vai perceber Que fazendo o que fez Só jogou pra perder Vai lembrar dos momentos que a gente viveu Que ninguém te amou como eu Eu te quero além da cama Eu te amo de verdade É o lado mais puro, mais angelical É o cheiro e a pele É o lado animal É o lado animal Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade nghi couro e a pele Fala-me silêncio E aí Pode ser que meu mundo não tenha mudado Mas também pode ser que outro alguém já esteja ao meu lado Escutando as palavras de amor que você me dizia Esfrutando de todos os sonhos que eu te oferecia Ocupando o espaço que você deixou Aceitando a paixão que você renegou Eu ainda te amo, te quero demais Meu amor, veja bem o que faz Eu te quero e te amo Eu te amo de verdade É o lado mais puro, mais angelical É o cheiro e a pele, é o lado animal Eu te quero além da cama Eu te amo de verdade A jogura de amor que a gente já fez Dava tudo de mim Pra me fazer lutar Mais uma loucura por mim Faz uma loucura Sai gritando por aí, bebendo e chora Toma um boi, bicho é um muro que me adora Faz uma loucura por mim Fica até de madrugada, peste a hora Sai comigo pra ganda e a noite é fora Só assim eu acredito nessa história E você sentiu saudade de me ver Põe na prática besteira esta memória Pensa menos, faz de tudo, manda ver Vem pra dentro, tenta ser da mesma escória Como já fiz mil loucuras por você Se é pra que começar, que seja até o fim Se não é pra ficar, não gaste o teu latim Só posso te aceitar, não vê que você faz Uma loucura por mim Uma loucura por mim Se você me provar que vai fazer assim Eu posso te provar o que quiser de mim Só posso te aceitar, não vê que foi capaz De uma loucura por mim Faz uma loucura por mim Sai gritando por aí, bebendo e chora Toma, morre, bicho, ou buru, que me adora Faz uma loucura por mim Fica até de madrugada De madrugada pede a hora Sai comigo pra cantar e a noite afora Só vou assim, eu acredito nessa história E você sentiu, saudade de me ter Põe na prática besteira esta memória Pensa menos, faz de tudo, manda ver Vem pra dentro, tenta ser da mesma história Como já fiz mil loucuras, mil loucuras por você Se é pra recomeçar, que seja até o fim Se não é pra ficar, não gasto, que o teu latim Só posso te aceitar, não vê que você faz Faz uma loucura por mim Se você me provar que vai fazer assim Eu posso te provar o que quiseste Só posso te aceitar, não vê que foi capaz De uma loucura por mim Faz uma loucura por mim Se tem outro em sua vida Manda embora Manda embora Malabim Cedes, que é o primo de Giovanni Lá vem você de novo procurar por mim Por favor me esqueça Não ficou nenhum vestígio de você em mim Por incrível que pareça Quando a gente se apaixona de espoupagens Faz promessas que não vai poder pagar Me perdoa se na despedida eu te beijei Com gosto de quem vai voltar Se arrume com alguém que seja do teu jeito Porque a gente já não tem mais nada Não dá, não dá, não dá pra fugir Não, eu conheço esse jogo Eu já sei que se a gente se tocar É fogo Lá vem você de novo procurar por mim Por favor, me esqueça Só vivo, amigo, recílio de você e mim Por incrível que pareça O amplo agente se apaixona Desbobagens Faz promessas que não vai poder pagar E perdoa você na despedida de beijar Com gosto de chique Se arrume como alguém que seja do teu jeito Porque a gente já não tem mais nada, nada, nada em comum Nós ficamos tantas vezes um no outro Mas nunca vamos um Não toque em mim A paixão tem memória E se o coração resolve me trair Me trair logo agora não dá Não dá pra fugir Não faz assim Eu conheço esse jogo Eu já sei Que se a gente se tocar Esse aqui comigo é ProFilmes Moral De repente você vem dizer Que não sente mais nada E que o sonho acabou E que já não dá mais pra ficar Você fala de amor Feito um jogo De carta marcada 96 Feito roupa zorrada que a gente Se cansa de usar E é bem que você já não vê O que faz mais sentir Alô, heininho E me joga na cara palavras Que fazem doer Demais Bande a porta e me deixa assim Sem saber o que eu faço Sem saber o que eu digo Pra mim Se você me deixa O que é que eu faço amanhã Quando eu me levantar Que não dê mais seu corpo Pra me aconchegar Não sente seus abraços querendo Do apertar E sempre foi teu E é que eu digo a saudade Quando ela chega E o desejo na boca Querendo beijar O que é que eu faço Pra minha gostomada viver Sem você O nome dela é Juninho De repente você Você já não vê O que faz mais sentir E me joga na cara palavras Que fazem doer Demais Bande a porta e me deixa assim Sem saber o que eu faço Só de mim Sem saber o que eu digo Pra mim Se você me deixar O que é que eu faço amanhã Quando eu me levantar Que não dê mais seu corpo Pra mim É que eu digo a saudade Não sente seus abraços querendo O que é que eu digo a saudade Que sempre foi teu É que eu digo a saudade E o desejo na boca E o desejo na boca Querendo beijar O que é que eu faço Pra minha gostomada viver O que é que eu digo a saudade Pra minha gostomada viver Malabim Cedes Sem você Malabim Cedes Que é o primo de Giovanni Você faz de conta E quer meu perdão E depois apronta Com meu coração Me põe em defesa 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 Com água na boca Carente de amor Garoto, maroto, travesso, um dedo de amar Faz de mim teu pequeno brinquedo querendo brincar Garoto, vem amor, vem mostrar pra mim a doce ilusão Só você pode ser a criança do meu coração Garoto, garoto, desejo de amar Faz de mim teu pequeno brinquedo querendo brincar Garoto, pode ser a criança do meu coração Coração Noventa e seis FM A rádio de Natal Meu cigarro é perfume do mato A bebida é a água da fonte Meu perfume é a flor da laranja Jogo apenas o jogo do amor Eu não vou lhe dizer que eu não tenho defeitos Mas comendo eu me arrumo, me acerto e me azer Meu problema é o segredo guardado no peito Que se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior é você Eu assumo Por mais que eu não quero, eu só quero você Meu vício é você Meu dadinho, meu jogo de carta marcada Essa troca de sonho não vai dar em nada E molando na vida e parei em você Meu cigarro é perfume do mato A bebida é a água da fonte Meu perfume é a flor da laranja Jogo apenas o jogo do amor Eu não vou lhe dizer que eu não tenho defeitos Mas comendo eu me arrumo, me acerto e me ajeito Meu problema é o segredo guardado no peito Que se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior é você Eu assumo Por mais que eu não quero, eu só quero você Meu vício é você Meu dadinho, meu jogo de carta marcada Essa droca de sonho não vai dar em nada Embolando na vida e parei Embolando na vida e parei Em você Em você Em você Você diz que cansou se cair por mim Mas se um dia voltar é melhor desistir Eu demoro a fazer Pode crer Pode crer Se eu vou desceder Se eu vou desceder Bem o tema é uma coisa que eu não sei fazer Se eu aprender a gostar Eu aprendo a ser Você gosta do prato que um dia comer O sabor da comida vai ver que esqueceu E reclama do vinho carinho Que te embriagou Mas se um dia você lamentar este fim Black show E alguém te beijar com gostinho de Requebra De cor, requebra Ou então você vai perceber O garoto se acabou Se voltar você vai encontrar Minha porta beijada O dedo de direito Mas sobra você Amor Bem Amor Pense bem Veja o que vai fazer Pra não se arrepender Você manda no jogo Ele só faz me humilhar Meu amor tá na cara Eu não sei disfarçar Quem se abaixa demais Como diz Damião O meu pai A verdade aparece Alô Damião Quero ver amanhã Quando eu te procurar E a saudade no peito Querendo aberta E eu ouvi sua voz Me dizer bem baixinho César Me esquece Você gosta de ir no prato Que um dia comer O sabor da comida Vai ver que esqueceu E reclama do vinho O carinho Que te embriagou Mas se um dia você lamentar Esse fim E alguém te beijar Com gostinho de mim Só então você vai Você vai perceber Que o que era doce acabou Meu amor Vou ter endereço Vai só pra você Meu Veja o que vai fazer Veja o que vai fazer O que está transmitindo Tudo aqui pra vocês É profilmes Malapim Cedes Que é o primo de Jeová Salve a canção Salve a canção E a estranha loucura É tentar te entender E não ser entendido É ficar com você Procurando fazer Parte da sua vida Minha estranha loucura É tentar desculpar Te dar sempre razão E assumir o papel De culpado bandido E você me humilhar Eu não canto qualquer Dependente total Do teu jeito de ser Minha estranha loucura É tentar descobrir Que o melhor É você Eu acho que paguei Eu acho que paguei O preço Por te amar demais Enquanto pra você Foi tanto fez ou tanto faz Magoando pouco a pouco Me perdendo sem saber E quando eu for embora O que será que vai fazer O que será que vai fazer Vai, sente falta de mim Sente falta de mim Vai tentar se esconder E o coração vai ver Sente falta de mim Vai, sente falta de mim Sente falta de mim Vai tentar se esconder O coração vai doer, sempre falta de mim O nome dele é Johnny Praia Isso aqui é Papa Luiz Vamos sofrer, Luiz, vamos sofrer Vamos sofrer, Ju Você mandou Outra vez que eu julgasse meus panos e fosse Me dispensou Sem me dar um aviso, sequer Nenhuma razão Ardeu, queimou Pois pimenta nos olhos dos outros é doce Não me cegou Porque sempre te vi com o olhar do pé Você achou Que nós dois assinamos um simples contrato sem dar Não registrou E eu nem tive o direito da sua consideração Mandou e andou Pois saudade no peito dos outros não mata Não me matou Mas cortei o dobrado com a dor dessa separação Agora sim, você pensou Agora sim, você pensou O seu lado da cama e do coração Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Eu perdi a dizer e ganhei de virada no fim Perdeu, perdeu Se pensou Se pensou Se pensou que podia me ter na prisão Perdeu, perdeu Ou sou eu que me prendo numa paixão Perdeu, perdeu Eu voltei a dizer e ganhei de virada no fim Eu voltei a viver a ser todo de mim E nós dois assinamos um simples contrato sem dar Não registrou E eu nem tive o direito da sua consideração Mandou e andou Pois saudade no peito dos outros não mata Não me matou Mas cortei o dobrado com a dor dessa separação Agora sim, você pensou Até que enfim lembrou de mim E procurou Eu esperei por tanto tempo esse momento E quando ele chega eu nem aqui estou Perdeu, perdeu Seu lugar no meu peito sem compaixão Perdeu, perdeu O seu lado da cama e do coração Perdeu, perdeu Eu perdi a dizer e ganhei de virada no fim Perdeu, perdeu Se pensou que podia me ter na prisão Perdeu, perdeu Pois sou eu que me prendo numa paixão Eu voltei a viver a ser dono de mim Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Segura... 2000 Perdiu Moze Perdiu Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti